A reportagem aqui na delegacia de polícia e na coletiva com delegados e com comandantes do 6º BPM as investigações em torno da morte do cabo José Rangel morto em 19 de abril passado inicialmente comandante do 6º BPM, como é que o senhor vê o andamento das investigações culminando com a prisão como suspeita da mulher do militar? Sou aqui diante de doutor Ricardo, doutor Bruno, é importante essa união das polícias, polícia militar, polícia civil para que nós possamos chegar ao único objetivo nosso que é fazer segurança pública e sim tratando do fato ocorrido onde culminou na morte de um companheiro nosso da polícia militar Eu tenho certeza que a polícia civil, como também a nossa polícia militar através do setor de investigações em nenhum momento se esquivaram e baixaram a cabeça para esse propósito Então as pessoas estão sendo presas, as investigações estão sendo feitas e com certeza irá ter uma continuidade maior para que realmente todos os integrantes que arquitetaram essa morte do cabo Rangel sejam postos na cadeia Mas, em relação à apuração dos fatos que a polícia militar acompanhou surgiram muitas informações em torno da vida pregressa do cabo Rangel A polícia teve conhecimento de que houvesse algum tipo de ato que desabonasse a conduta dele? Olha, são informações que a gente procura manter em sigilo até para não vir atrapalhadas nas nossas investigações e a investigação também da parte da polícia judiciária que estão representadas aqui pelos dois delegados locais Quando o militar morre em serviço é uma situação diferente Morreu em serviço, mas quando ele é assassinado de forma cruel o que envolve interesses outros? Revolta mais a categoria? Com certeza, Cardoso Inclusive, eu como estou à frente do comando do 6º BPM Nós, nos últimos dias, estamos recebendo uma pressão muito grande por parte da tropa querendo uma resposta, querendo que a polícia desse uma resposta E a gente tentava acalmar os anos da tropa dizendo que as investigações estavam sendo feitas que as coisas tinham que ser com cautela, com cuidado com respeito à nossa profissão A polícia civil estava trabalhando Eu tinha informação através do meu setor de inteligência Então a gente tem que trabalhar com calma As coisas não é do dia para a noite A gente tem que trabalhar com cautela, com responsabilidade para realmente chegar ao nosso objetivo Doutor Ricardo, delegado regional da polícia civil Doutor Ricardo, essas falas, portanto, do comandante do 6º BPM Major Doutor Dantas Exatamente, desde o início, quando tudo aconteceu Era uma questão de honra para a gente elucidar esse caso Uma vez que a morte de qualquer policial afronta diretamente todas as instituições policiais Seja civil ou militar Então o trabalho foi iniciado desde o começo Na parceria, equipe da delegacia municipal Equipe da delegacia regional Policiais da DEAN Outras unidades da região Todos empenhados Junto com o serviço de inteligência da polícia militar Para elucidar esse caso E chegar a dar uma resposta satisfatória Tanto para a sociedade Quanto principalmente para os colegas de trabalho de Rangel Doutor Ricardo, quando surgiu a possibilidade de que a esposa dele estivesse envolvida no crime Surge também aí a hipótese de que um grupo criminoso tenha se organizado para a morte do PM Rangel? Na verdade, ainda existem muitos detalhes da investigação que a gente não pode divulgar para vocês da imprensa Até porque a prisão da esposa dele foi apenas um passo da investigação Certo? Então ainda temos muito trabalho para fazer A situação ainda não está de toda Elucidada Não está de toda resolvida E qualquer coisa que a gente venha a divulgar É inconveniente Pode acabar sendo inconveniente para a investigação Doutor Ricardo, inicialmente seria uma prisão temporária Por que ela foi transformada em preventiva? De fato, desde o início das investigações A gente percebeu muitas contradições nas declarações da esposa Certo? Chegamos a ouvir também uma testemunha ocular do fato E aí as declarações também não batiam exatamente com o que a esposa tinha nos passados E de modo que todos os indícios foram apontando no sentido de autorizar que a gente pedisse a prisão temporária dela Para se fazer necessário um maior aprofundamento das investigações Então, doutor Bruno fez o pedido de prisão temporária Mas o mandado saiu como prisão preventiva Por certo, o juiz achou que havia elementos para a decretação da prisão preventiva A defesa da Rita de Castro imediatamente já se trabalha no sentido de pedir a liberdade dela Os senhores trabalham também com essa hipótese de que essa liberdade possa ser pedida É possível que isso aconteça? Claro, claro que sim Isso é um direito, é um dever do advogado Certo? Lutar pela liberdade do cliente dele E a gente sabe que isso pode acontecer Então, independente dela estar presa ou não As investigações mais do que nunca serão intensificadas E temos esperança que já de imediato nos próximos dias A gente possa estar passando para vocês a prisão de todos os envolvidos nesse fato Doutor Ricardo, foram várias linhas de investigação Uma delas seria a provável participação de enteados da vítima? É, como foi falado desde o início A gente não descartou nenhuma linha de investigação A princípio só foi descartada a hipótese de latrocínio Uma vez que não foi subtraído, nem tentaram subtrair nenhum bem da vítima E no decorrer das investigações As outras linhas foram Muitas linhas foram sendo excluídas De modo que, de fato, uma das mais fortes seria essa Da participação dos enteados Mas ainda existem muitos detalhes Ainda existem outras linhas também Que a gente está investigando E pode até surgir Pode ser até o caso de que Duas linhas, elas acabam se unindo E levando para um objetivo comum Doutor Ricardo, foi pedido a exumação do corpo do policial Esse trabalho de exumação colaborou nas investigações Chegou ao objetivo que o senhor desejava? É, só esclarecendo que a exumação ainda não ocorreu Certo? Nós fizemos o pedido para o Poder Judiciário E ainda não houve uma decisão sobre isso Nós ainda não fomos comunicados da decisão do Poder Judiciário a respeito A princípio, a exumação do corpo Ela se faz necessária Para poder Conseguirmos identificar exatamente A arma Que Que foi utilizada na prática do crime E tão logo Haja a manifestação do Poder Judiciário A gente vai trabalhar sim nesse sentido E vai ser mais um elemento Para auxiliar nas investigações Ela está presa Sob acusação de autoria intelectual Qual seria a participação do elemento do crime? Sendo confirmada É, de fato o que se apresenta É que Ela teria tramado Certo? A morte do marido Entendeu? Por questões pessoais Né? E Inclusive O fato de ela estar Ao lado dele Né? No momento do crime Já seria até uma forma De tentar Desviar o foco das investigações Tirando Totalmente Ela É Todas as suspeitas em cima dela O jargão policial Poderia ter levado ele para o cheiro do queijo? Exatamente Ela teria passado informações Por exemplo Localização onde ele estava Qual o momento Minuto de distância do crime? É isso que estamos Buscando comprovar Existem fortes indícios Dessa situação Certo? E as provas estão surgindo E as provas estão surgindo